Pessoal, boa noite. Eu venho aqui bater um papo com vocês essa noite de domingo para atualizá-los sobre o andamento da pandemia na nossa cidade, a questão dos casos e uma mudança considerável no que diz respeito à ocupação dos leitos de UTI que nós tivemos de ontem para hoje. Então, pretendo eventualmente até aqui bater um papo com vocês sobre outros assuntos, mas acho que nós não podemos deixar de abordar o principal que é a pandemia, o coronavírus, o Covid-19 em Porto Ferreira. Então eu vou aqui atualizar os dados para vocês. Hoje Porto Ferreira tem 12 suspeitos. Dos 12 suspeitos, 9 em isolamento domiciliar, 1 internado em enfermaria, e 2 internados em UTI. Então, são 2 suspeitos ainda, colheram os exames, nós aguardamos o resultado, mas inspiram cuidados maiores, por isso estão em leitos de UTI no nosso Hospital Dona Balbina, recebendo todos os cuidados, o monitoramento por parte da equipe médica, de enfermagem, com os técnicos todos do Hospital Dona Balbina aqui, onde eu já antecipadamente agradeço mais uma vez a parceria com a Prefeitura de Porto Ferreira. Também, entre os confirmados agora, são 79. Hoje nós tivemos mais 4 confirmações, sendo que 1 na UTI, e 34 curados, e 44 em isolamento domiciliar, e 1 óbito. Então, se a gente for falar dos casos ativos, nós temos 45 pessoas confirmadas, 1 na UTI, e 44 em isolamento domiciliar. Vejam só, dos 4 quartos, dos 4 leitos de UTI separados, única e exclusivamente para o Covid, nós temos 3 leitos ocupados. A nossa UTI tem outros leitos, mas os que estavam simplesmente separados para o atendimento do Covid-19, são 4. Os outros são compartilhados, eventualmente, com outras patologias, até mesmo porque as pessoas não escolhem data para ficar doente, e a gente precisa continuar atendendo. Então, isso já chama muito a atenção. Isso nos preocupa sobre maneira, porque nós vivemos aí uma possibilidade, dentro desse contexto, de que se novas pessoas precisarem de leitos de UTI, especificamente no que diz respeito ao Covid-19, a situação vai se agravando e vai gerando aí uma dificuldade no atendimento. Eu sempre disse para vocês que o objetivo principal da Prefeitura e do Comitê de Enfrentamento era realizar a avaliação da nossa quantidade de atendimentos. Nossa preocupação, nós sabemos que enquanto não existir a vacina, as pessoas vão se infectar, vão contrair o Covid-19 e, infelizmente, nós vamos ter que lidar com essa chamada nova realidade pelos próximos tempos. Mas o que diz respeito à responsabilidade do Poder Público é a nossa preocupação com os leitos de UTI e os leitos de enfermaria. Os leitos de enfermaria, que são 30 e hoje somente um quarto ocupado, mais os leitos de UTI, um confirmado Covid-19 e outros dois suspeitos. Então isso já chama a nossa atenção, já nos preocupa e por que eu faço questão de vir aqui trazer esse dado para vocês? Porque a Prefeitura tem dado a sua contribuição, tem feito a sua parte, mas, infelizmente, na sociedade civil nós ainda estamos encontrando muita resistência. Pessoas que não têm colaborado, pessoas que têm negado o contexto da doença e que contribui para um retrocesso. Vocês viram o quanto aumentou o número de casos ao longo desta última semana. O quanto isso nos chama a atenção. Contei para vocês na sexta-feira, até mesmo nas minhas participações pelo rádio, que da quinta para a sexta foram confirmados 14 casos, sendo 5 crianças. E dessas crianças, nós tivemos 4 na mesma família. Então chama a atenção o fato de que essa contaminação também está acontecendo no ambiente doméstico. Além da preocupação nossa com os ambientes públicos, Além da preocupação nossa com que as pessoas respeitem as regras sanitárias, a necessidade de redobrar a atenção dentro de casa. Porque em casa, muitas vezes, nós também estamos suscetíveis a essa contaminação. O local que eu tenho certeza que vocês, assim como eu, não queremos levar uma doença ou prejudicar, são as pessoas que dividem o teto conosco. Nossa família, as pessoas que nós mais amamos. E infelizmente, quando nós não tomamos os devidos cuidados, e isso pode acontecer com qualquer um, até mesmo comigo, porque nós temos que redobrar a atenção. Qualquer um de nós pode errar, mas nós temos que redobrar a atenção. Nós podemos levar a doença para dentro da nossa casa e colocar em risco a saúde e a vida daqueles que nós mais amamos. Então, novamente, pessoal, eu peço a colaboração de vocês. Eu peço que vocês usem a máscara, o álcool em gel. Aqueles que puderem, fiquem em casa. Aqueles que puderem, permaneçam ainda em isolamento. Só saiam de casa para fazer o essencial. Eu vou discutir essa semana com o comitê algumas ações para endurecer a questão da quarentena em Porto Ferreira. Eu vi aqui algumas mensagens. Pessoal reclamando muito aqui pelas redes sociais de festas em ranchos, de festas em espaços determinados. Infelizmente, não é hora para festa. Vi aqui mensagens. Pessoal pedindo para cancelar excursões. As excursões não estão sendo agendadas. Eventualmente, um caso ou outro que tenha acontecido tem vindo sem agendamento. E a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem trabalhado no sentido de desestimular a realização das excursões que visitam Porto Ferreira. Mas, mesmo assim, no Circuito da Cerâmica Artística e da Decoração, nós não tivemos casos confirmados, o que é positivo. Volto a falar, nós estamos colocando de maneira muito transparente os bairros que estão sendo atingidos com as pessoas que estão infectadas e as áreas econômicas. Nós estamos tendo muitas pessoas no âmbito das empresas, das indústrias sendo infectadas. E também, aí, o que chama atenção são outras atividades que não passaram pela quarentena. Citei para vocês já supermercados, pessoas que são colaboradores de supermercados e foram infectados. Pessoas que, eventualmente, trabalham aí na área de saúde, na farmácia, infectados. Então, olha, uma pessoa que acabou de me perguntar, a chance de fechamento novamente hoje é muito grande. Nós vamos discutir isso junto ao comitê, mas hoje é muito grande. Mensagem aqui, por exemplo, da Lidy. A Lidy está falando, tem que parar tudo de novo, só sofrendo para aprender. Não é o que a gente deseja, mas é a realidade. A Luciana falando, proíbe a venda de bebida alcoólica. Você sabe que é uma das questões que nós estamos discutindo, Luciana? Porque não só a questão de proibir a venda, mas principalmente de proibir o consumo em espaços abertos. As lojas de conveniência dos postos de gasolina da cidade, o pessoal não tem tido um mínimo de respeito, de consideração. As portas das cervejarias, o pessoal não tem respeitado, tem consumido a bebida lá, sentado. Então, a gente se preocupa com essa condição. Nós estamos aí pedindo a compreensão e a colaboração de todos, mas, infelizmente, eu já antecipo para vocês que dentro dessa próxima semana, nós teremos aí um endurecimento das regras, eventualmente até encerrando o atendimento ao público de algumas atividades econômicas. Pessoal falando muito do comércio aqui no Facebook, Amarília, Michele falando também, olha, o comércio, nós não estamos tendo infectados dentro do quadro de colaboradores do comércio. A gente tem que fazer justiça, o pessoal tem seguido os protocolos, assim como as lojas lá do Comitê da Cerâmica Artística e Decoração. Há o ônibus que vem, isso, aquilo, outro. Mas nós não estamos tendo caso. Vamos parar com essa mania de olhar o quintal do outro e preocupar com aquilo que a gente faz. Eu estou falando, supermercado teve caso confirmado, farmácia teve caso confirmado, indústria, nas indústrias nós estamos muito preocupados, porque teve linhas de produção que a linha inteira teve gente contaminada. Então, vamos trabalhar a nossa responsabilidade. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos passar de maneira positiva. Lembro a vocês, Porto Ferreira foi um exemplo para o Estado. Eu recebi a ligação aqui, nesses últimos 30 dias, de prefeitos do Estado de São Paulo inteiro, falando por que que Porto Ferreira tem o decreto de flexibilização, o decreto não foi questionado, ajuizado, uma ação contra, no Poder Judiciário, as coisas estão funcionando e os casos estão baixos. Porque, abrindo meu coração para vocês, eu acho que quando nós dialogamos com a sociedade, e falamos o seguinte, olha, nós vamos abrir, mas todo mundo tem que dar a sua contribuição, porque senão vai fechar de novo, eu senti, principalmente no começo, uma adesão muito grande às regras sanitárias. Todo mundo se preocupando, todo mundo colaborando, todo mundo fazendo a sua parte. Foi bem. De quando o governador anunciou o Plano São Paulo para cá, que o pessoal não teve mais medo do fechamento das atividades econômicas, o que a gente viu, algumas pessoas até me questionaram a palavra que eu usei, mas é a realidade. Nós estamos lidando com uma situação que é na Terra, não é nem no céu, nem no inferno. Nós estamos lidando com franqueza, com transparência. Eu e vocês, o pessoal relaxou. Ninguém está respeitando mais as regras. Agora, se essa semana o comitê deliberar, independente da decisão do Estado, que eu acho que a decisão do Estado, na avaliação da nossa região, vai piorar. E, eventualmente, a gente vai agora da zona laranja para a zona vermelha. se tiver que fechar tudo de novo, como é que fica? Quantas empresas perdendo a sua possibilidade de manter suas portas abertas? Quantos desempregados, por conta de que os casos estão aumentando, o exemplo que nós éramos, agora nós vamos passar a ser um exemplo ruim? Não dá para ser assim. Pessoal aqui também no Facebook perguntando muito da questão da polícia, da guarda. Eu aqui vejo uma grande dificuldade da polícia, da guarda, conseguir fazer o pessoal cumprir. Por mais que a gente fale de multa, por mais que tenha acontecido a autuação das pessoas, é muito grande a manifestação social, no sentido de que são muitos pontos na cidade desrespeitando, para o efetivo nosso da guarda ou da polícia. Eu recebi depoimentos ontem por WhatsApp de uma amiga que ligou na guarda e eu já passei para o coronel Márcio Simplício, nosso secretário de segurança, para que ele faça a apuração da situação, mas que ela ligou na guarda e que o guarda que teria atendido ela falava assim, nós estamos cansados de atender a ligação já e nós vamos lá e não adianta nada e a gente não consegue. Vejam bem a situação. Vocês acham que o poder público nessa condição consegue ser págem, pai de toda uma sociedade? Não seria mais interessante que cada um tocasse a sua consciência e desse a sua contribuição? Então eu peço mais uma vez que vocês possam colaborar. Essa semana nós vamos reunir o comitê. essa situação da ocupação dos leitos de UTI muito me preocupa, preocupa a secretária de saúde Dona Vera Vizoli. Eu recebi ligação hoje do Dr. Fernando Ramos, que é meu amigo e é diretor clínico do Hospital Dona Balbina. Discutimos essa situação. Ele está bem preocupado com a questão dos medicamentos também. Então vejam, todas as pessoas que estão interessadas em promover o equilíbrio para a nossa cidade nessa questão da pandemia. E não tenham dúvidas se a discussão junto ao comitê for por eventual fechamento de atividades econômicas ou até mesmo de quase que uma quarentena geral, eu não terei receio e não vou fugir da minha responsabilidade enquanto eu estiver no cargo de prefeito municipal não vou fugir da minha responsabilidade de zelar por nossa cidade e primeiro priorizar as vidas a medicina a saúde e depois priorizar a condição econômica e social. Quando nós estávamos tranquilos na questão da ocupação dos leitos de UTI da ocupação dos leitos de enfermaria eu falei para vocês podemos caminhar com a flexibilização vamos tomar conta das nossas empresas do comércio da empregabilidade da renda da nossa população mas agora quando coloca-se em risco as condições do nosso atendimento e olha que o nosso atendimento é privilegiado Porto Ferreira tem um excelente hospital um hospital premiado no estado prêmio Santa Casa Sustentável referência em toda a nossa região e a prefeitura também com toda a sua capacidade se eventualmente o comitê assim deliberar que existe esse risco nós endureceremos as regras então mais uma vez conto com a colaboração de vocês Porto Ferreira pode continuar sendo o grande exemplo do estado de São Paulo Porto Ferreira pode continuar sendo aí um ponto de referência para que a gente saia dessa pandemia quando vai sair prefeito muita gente me pergunta isso quando vai sair eu não sei quando vai sair eu diria para vocês só quando nós tivermos a vacina por isso que nós temos que nos adaptar e saber sobreviver nessa nova realidade que é uma realidade difícil da máscara das preocupações todas mas enquanto não tiver a vacina vai ser assim então não tem data não tem prazo Deus tem nos abençoado até aqui tem nos dado coragem e sabedoria mas se nós não fizermos a nossa parte se nós não dermos a nossa contribuição não adianta ontem eu recebi também uma charge da dona Vera Vizoli a secretária de saúde de que um a pessoa da charge dizia assim não eu não vou me preocupar com o coronavírus porque Deus está cuidando de mim aí acontece que ela fica infectada ela vai para o hospital vai para a UTI chega a óbito chega no céu aí a pessoa que faleceu fala para Deus lá na charge mas Deus o senhor não estava cuidando de mim e Deus responde para ele eu te dei sabedoria instrução falei para você usar a máscara o álcool em gel e permanecer em casa enquanto não podia se você não quis me ouvir não posso fazer nada então é uma charge é um desenho um HQ mas que nos ensina Deus vigia e zela por nós mas nós temos que fazer a nossa parte então mais uma vez obrigado a todos pela atenção que essa semana seja uma semana muito produtiva para todos vocês dando continuidade nas obras nos investimentos no trabalho de cada um mas eu acho que a mensagem principal já passei um abraço a todos boa noite boa semana que Deus continue abençoando Porto Ferreira